Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na chacra, igual já foi postado um vídeo aí do meu esposo mostrando aí o local, a gente mostrando as plantações, plantando o jatobá, né? Então agora a gente vai fazer um piquenique ali no mato, né? Já tá tarde, mas o que vale é matar o fome das crianças, né? Que tá tudo com fome, porque já faz uma horinha que a gente já tá aqui na chacra, né? Então, bora lá fazer o piquenique, né Radassa? Gente, dá muitos comentários pra você deixar um like e fazer um piquenique? Vamos, vamos Manuela! Aqui eu trouxe uns docinhos, trouxe aqui uns lanches, mais os docinhos aqui, virou tudo, né? Mas tá valendo, né? Então eu vou montar ali o tapete e mostrar pra você. Olha aí! Ó! Manana! É! Primeiro lanche, viu pessoal? Aí ó! Ê Manuela! E o bolo! Ê! É! Já estão comendo! Não quero! Não quero! Por que não quer, Júlia? Eu quero um pedacinho! É, que ficou parecendo uma casa aqui ó! E o docinho? Ó! Apareceu até o, até o, o cãozinho apareceu aqui ó! Olha! Água! Olha só como tá bonito aqui a água aqui ó! Choveu agorinha, tá meio baldeado ó! Perto do, da água, piquenique, lanchando, aqui perto, do corvo, né? É! 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 Quase uma casa aqui ó! Tem banco aqui ó! Tem que arrumar! Aqui dentro do matão ó! Ó! Aqui só tem mato ó! Mato e todo lado! A galerinha aí ó! Galerinha! Fala! Joia! Joia! Tudo beleza? Aí! Fiz aqui uns docinhos né? Docinhos! Trouxe aqui umas rosquinhas, um bolinho! Então agora a gente vai lanchar aqui né? Coisa boa né? Com a família! Não tem coisa mais maravilhosa né? É as maravilhas da vida né? É aproveitar a família enquanto a gente pode né? As crianças que o tempo passa! Não bebê tá louco! O tempo passa e a gente se a gente não aproveitar a gente não faz nada né? Oi! Tá gostoso Manuela? Tá mamãe, tá gostoso? Hummm! Tá! Júlia! Mãe! É gostoso! E aí, bora comer? Bora comer! Uhum! Tem uma banana aqui mesmo? Segura bem! É laranja é mãe? É de manga! É de manga! Mas tá bom! Chega! Eita! Meu suco chegando né? É! Quer um pouquinho Manuela? Muito bom! Gostoso né Manuela? Olha aí a Manuela aí! Deliciana aí ó! Aí Manuela! Aí! O mosquito gente! Só pegando as comidas! O mosquito tá roubando a nossa comida? Pode deixar não ó! É! Tem uma parte do bolo aqui pra ver se tá bom? É! Dizem que esse bolo aí é de queijo com coco né? É! Mas só... Queijo com coco esse bolo viu? Gutes! Eu acredito que tá bom viu? Uhum! Que agute menino! Gosto de queijo, coco! Então... Eu acredito que tá um bolo! Gente! Jóia! O... Qual o Júlio? Hum? Fala Júlio! O Gui! Gute! Gute! Ah! Tá com gosto de iogurte? É! Meu pai nem comprou! Vocês tão gostando do lanche? Do piquenique? Uhum! Ela sempre fala de piquenique né? Olha aí! Olha aí o piquenique! Hum! Ah! Bola é bom! Eu a Júlia fez um piquenique lá em casa! Uhum! Eu soubesse entrar na garrafa de café viu? É! Tá friozinho aqui ó! É! Tá de boa aqui! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Hum! Docinha! Gosta de chocolate né Júlia! Hum! Ela ama chocolate! A outra também quer ó! Deixa eu tirar o papel! Eita! Tirei! Eita! Mãe tirei! Uhum! Gente eu não posso tirar as cascas que eu vou jogar fora! Mas chocolate é bom mesmo viu? Estamos no tempo da Páscoa né? Uhum! O ovo da Páscoa! O Pedro falou que vai comer na Páscoa! Opa! Tem um cachorro! Eita! A minha gosta de um docinho hein? Uhum! O que é isso? Vocês gostam do docinho? Uhum! Uhum! E aí Manuela tá gostoso esse brigadeiro? Tá amor! Tá gostoso! Tá gostoso Júlia? Tá! Tá! Hum! Doce é com elas mesmo né? Eita! Ué! Quem foi bebê? Comer maçã agora! Quer um pedaço de bolo não Manuela? Hum! Não! 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 Tem um! Ah! Uhum! É a formiga! Uhum! O mosquitinho! Tá comendo um bolo agora né? Vocês viram as folhas! O mato fica tão bonito agora né? Mas é um! Então foi isso pessoal! Esse foi o nosso piquenique aqui na chácara né? Quem gostou do piquenique? Eu! 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 Beleza né? Beleza! Isso foi o primeiro de muitos né? Que logo a gente vai fazer mais aí um churrasco! Qualquer coisa por aqui né? Eu! Comeu! Comeu? Tava gostoso o piquenique? A Manuela falou que... Canão! Canão! É que quando ela fala canão é porque ela quer comida né Manuela? E a Manuela tá mexendo no... De poeira sabe? Que é a serra! E ela tá brincando de feliz! 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 A carinha dela é muito desanimada gente! Mãe! Ele é um carrapicho! O carrapicho! Os mato estão crescendo porque tá cheio de mato e a gente não consegue passar! Foi isso pessoal! O vídeo de hoje do piquenique né? Tava um pouco escuro lá dentro por causa que lá um pouco a matinha fechada... A minha mãe falou que aqui é mais bom que a Clarim. É, era Clarim. Era pra gente ter feito aqui fora, né, Radata? Mas tá bom. Tá muito escuro. Foi, mas tá bom. A próxima vez a gente faz o melhor, né? Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Já se inscreva aí, deixe seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Se você deixar um like, deixa um comentário. Isso, deixa nos comentários. Ô, Manuela, dá tchau pro pessoal. Tchau. Tchau. Eu tô muito feliz que a gente fez um truque-nique. Tá. É.